Música 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 Olha o que? Comendo em Música 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 Onde você que é aí, Ezo? Quanto peixinho Nessa água encardida Nossa, que bonitinho, filho Ai, meu Deus Que bonitinho Eles acham que a gente tem comida, filho Pra dar pra eles Oi, pessoal do YouTube Tudo bem com vocês? Oi, pessoal do YouTube Oi, pessoal, hoje a gente veio aqui Trazer vocês um pouco com a gente Num parquinho perto da nossa casa É bem pertinho mesmo E hoje o dia tá bem bonito Tá lindo o dia Tem sol E a gente trouxe as crianças pra andar um pouco de bicicleta Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês De como vai ser Então vem comigo Nossa, filho, você subiu aí sozinho? Olha ali, ó, um pessoal de azul Um pessoal de branco Um pessoal de amarelo Um pessoalzinho ali, ó, de amarelo Deve ser Intermunicipal, né? Aqui, o campeonato Porque tem várias Pessoas aqui Olha lá, tem gente já Competindo Militaria Olha Olha lá, o pessoal se preparando pra jogar Eu não entendo nada de beise Bom, nem sei como aqui funciona Mas eu acho Legal Talvez quando o Henrique Começa a se interessar E a Aprender na escola Talvez eu entenda mais Sobre as regras do beisebol Mas eu acho muito legal Pra quem pratica esses tipos de esporte Olha, tem até um placar ali, ó Tá vendo aí, gente? Tá vendo, filho? Ali, ó, um placar Tá vendo Só que eu não sei o que tá escrito, não Porque pra incandir Não consigo entender Gostando de assistir o Yaquil, o beisebol? Sim Você gosta? Eu gosto Você vai querer jogar quando você crescer? É Quando você estiver com 13 anos? Não? Com quantos anos? 8 anos Ah, com 8 anos Olha, pessoal, esse lugar é muito bonito E olha quantos dentes de leão no chão Que bonitos Daqui a pouco vai dar pra assoprar bastante E também tem uns parquinhos Aqui tem banheiro E também tem algumas maquininhas de refrigerante Então, tem parquinho E do outro lado tem um campo de futebol Tem um campo de futebol bem grande Então dá pra as crianças andarem em volta de skate De patinete De patinete De bicicleta A gente trouxe hoje as bicicletas das crianças Só poderia andar de bicicleta Aqui sempre tem as placas Dizendo que pra cada um levar o seu lixo embora E não jogar o lixo Ou do tipo Leve seu lixo embora Preserve o lugar limpo Então tem bastante avisos E aí aqui tem um parquinho Tá ventando um pouquinho Mas é um vento gostoso Não é um vento frio Tá bem agradável Porque o sol tá forte E aí aqui tem um pouco de brinquedinho Para as crianças São cinco tipos de brinquedinho Para a criança E é bem legal Onde você quer ir, Enzo? Hã? Ali? Ali? Vai lá Senta lá Vamos lá com o Henrique, Enzo? Vamos? Vamos Então vamos O que que é isso? Que escandaloso Ah vai o Enzo Segura forte Ah eu acho que o Enzo não consegue não Ele é muito novinho Segura, segura Vixe a menina tá balançando Dá Bata lá em cima A menina tá fazendo um favor De balançar pro Henrique E ficar com medo Vai Dá um tchauzinho aqui A menina tá balançando É, é, é ó O que é isso? É, é, é 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 Nossa, Henrique, você está indo muito alto, filho, você está muito alto, nossa, cuidado, amor, papai do céu, papai, papai, que medo, pode soltar, hein, espera, Henrique, espera, muito bem, senão eu te deixo, ae kode show, ae kode show, ae kode show, Aiko deixou Saishuagun Jankenpo Aiko deixou Aiko deixou Saishuagun Saishuagun Jankenpo Saishuagun Jankenpo Enzo Então Guri Vamos andar de bicicleta Espera Enzo Vai Todo mundo correndo E a mãe aqui andando Não sei se eu vou conseguir correr Ai pessoal Aqui ó É um Campo de futebol Bem legal Nossa eles estão caindo Você pegou A florzinha A popô Tá um popô né filho Uh É amor Dá pra mim Obrigada Ali ó Henrique Ali ó O que que ele tá fazendo Cuidado Enzo O que você tá fazendo filho Tá brincando de cozinha Tá sentado aqui Você correu Correu mas ele ganhou Você ganhou Ganhou Nossa Você correu muito rápido Que bonito tá aqui de sakura Quer dizer os sobreviventes né Porque teve a chuva Choveu bastante E são esses sakura que sobraram Então ele dura pouco né De 10 a 15 dias Depois que ele floresce Mas fica bem bonito Então aqui Já caiu bastante E o pessoal aqui Tá fazendo piquenique Ou hanami né Que fala E diz a tradição Que se você faz Esse piquenique E cair Uma folha na comida Ou na bebida Que você estiver comendo Ou bebendo Traz muita sorte Então pessoal aproveita né Pra ver se dá sorte ou não né Olha aí quantas sakuras As pétalas no chão Gente é a coisa mais linda Olha como tá linda Eu não sei se dá pra Pra vocês verem direito Mas tá muito bonito Aqui Esse parque também Tem piscina Que é aberta no verão Para as pessoas E é bem legal Você paga uma taxa E você pode aproveitar a piscina Então ela só abre Um mês Antecedendo o verão Olha como tá lindo Olha como tá lindo aqui Olha o sakura Ai aqui tá perfeito Pra fazer realmente O hanami Tá bem bonito Eu não sei se pela câmera Eu consigo mostrar Como tá bonito aqui Mas É sensacional Tudo eu acho bonito Também né Tudo eu acho bonito Então Olha Muito bonito Essas flores Perfeição Uma obra prima de Deus Isso Certeza Agora o Henrique Andando de bicicleta O papai e o Enzo E a mamãe Tentando acompanhar Esse aqui é o campo de futebol Pessoal Bem legal Bem bonito Bem legal que ele tem até Esse campo de futebol Que as pessoas Treinam Alugam Bem bacana Tem banheiro Tem lugar pra trocar As crianças Os bebês Banheiro de mulher Água Pra lavar as mãos Pés e sapatos Bem gostoso Esse parque É um parque Bem família Uma delícia Gente Bom pessoal Por aqui eu termino Este vídeo Se você gostou Desse vídeo Dá um curtir Pra mim Se inscreva No meu canal E não deixe de comentar Um beijo Deus abençoe E até a próxima Mata né Bye bye